Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido e hoje pessoal eu vim aqui trazer para vocês um videozinho diferente do que eu costumo trazer, que são as pinturas com as bonecas, mas que também tem tudo a ver com essas pinturas, tá? É mostrar para vocês aqui o início, quando eu comecei a pintar os meus panos de copa, quando eu iniciei na pintura, né? Porque eu sou uma crocheteira pessoal, eu comecei a fazer crochê desde criança, desde muito cedo que eu faço crochê, só que eu criei um amor, uma paixão muito grande em pintar as bonecas devido ao crochê, né? Porque eu queria pintar para colocar as sainhas de crochê. Desde que eu vi um pano na casa de uma amiga minha e quando eu vi aquele pano eu falei, meu Deus, eu quero aprender a fazer isso, mas para fazer eu tinha que aprender a pintar. Eu não sabia pintar absolutamente nada. Eu não lembro exatamente assim o tempo, o ano mais ou menos, eu realmente não lembro, mas eu acredito que foi mais ou menos lá para o 2000, 2001 no máximo, acho que foi mais ou menos isso aí que eu comecei a caminhar na pintura. Então, eu estou fazendo uma limpeza pessoal, que eu quero fazer um, como que eu posso dizer para vocês? Uma faxina, sabe? Um faxinão aqui, eu quero limpar, eu quero pintar a parede, essas coisas todas. Aí eu tive que tirar tudo de dentro dos armários. Então, eu tenho muita revista, mas é muita, muita mesmo. Então, eu tenho que tirar aos poucos para eu não me perder em tanta revista. Só que dá muita empoeirada, então eu vou tirar para fazer uma limpeza em todas elas, passar um paninho, entendeu? Para que haja mais conservação. Porque, pessoal, essas revistas que eu tenho aqui, elas devem ter mais ou menos uns 20 anos, por aí, 18, né? Das mais antigas, é 20, por aí. Eu lembro que meu filho era bem pequenininho, meu filho devia, ai, meu filho devia ter uns dois anos quando eu comprava revista igual criança, que gosta de comprar figurinha, e eu comprando revistas. Então, olha, isso daqui é a base, né? Quando eu comecei, as bonequinhas, olha, que eu me inspirava naquele tempo, eu comprava muito dessas revistinhas pequenininhas, tinha uma lojinha, tinha lojinhas que vendia, assim, né? Jornaleiro, vendia muito. E eu comprava essas revistinhas. Então, apesar que hoje em dia tem muita, né? Essas revistinhas, essas imagens na internet, mas olha, pessoal, essa aqui, olha, é a base, é o início, né? E acredito até que daqui já se tirava de antes, né? Então, as coisas vão o quê? Vão melhorando, vão evoluindo. Olha como que era, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, como que era a pintura, olha o rostinho das bonecas, como que era, tá vendo? O crochê. Então, eu me baseava muito nessas revistas, sabe? Então, quando eu encontrei assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, nem acredito. Olha, como que eram os vestidinhos que a gente, que eu, pelo menos, eu copiava, né? Das revistas, a gente tirava tudo pelas revistas. Olha como que eram as bonecas. Tá vendo? E hoje, a gente pode ver alguma coisa, assim, né? Hoje tá tudo muito diferente, porque as coisas vão evoluindo, as coisas vão, né? Melhorando. Olha esse risco. Já fiz muito, gente. Já pintei muito essa bonequinha. Lógico que eu olhava a revista, eu achava a coisa mais linda. Eu pintava do meu jeito, porque eu tava começando a pintar. Essas aqui, eu achava que era a perfeição. Olhava assim, eu falava, meu Deus, quando que eu vou conseguir pintar assim? Porque a gente olha, né? Olha, e a gente acha que tá, nossa, lindo, maravilhoso. Mas, eu me baseava muito nessas revistas, muito mesmo. Então, toda vez que eu via revistas com bonequinha, com imagem de bonecas, olha, as revistas vinha muito gráfico, olha, ensinava como fazer o ponto alto, ponto baixo, olha, fazer correntinha. A revista ensinava, mostrava, olha. Hoje em dia, as pessoas querem muito passo a passo, né? Querem vídeos, mas antigamente a gente fazia assim, olha. Aprendia dessa forma, olhando pela revista. Então, eu comprava muitas dessas revistas, muitas mesmo. Tá vendo? Olha, eu me baseava muito, muito mesmo nessas revistas. Essa daqui, olha, eu já tirei muita bonequinha daqui, olha. Essa número 10 aqui, olha, era a que eu mais vendia, que eu mais pintava do meu jeito, né, pessoal? Mas, era o que eu mais fazia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela inteira aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, opa. Deixa eu ver. Olha como é que era o gráfico, como que era. Tá vendo? E até era difícil, pessoal. Esse gráfico era difícil porque ele não tinha os detalhes que hoje em dia. Hoje em dia, hoje em dia, a pintura vem com muito detalhe, os riscos. Olha como que era pra pintar flor. A gente que não sabia pintar, olha a dificuldade que era. Por isso que hoje em dia, eu pinto, eu gosto já de desenhar no pincel, eu já faço direto no pincel, porque, olha só, não tinha como a gente riscar. Então, a gente ia fazendo, olha, tá vendo? Olha, essa boneca aqui, gente, eu já vendi muita, muita, muita dessa boneca. Olha os vestidinhos, como que era. Não tem, assim, muita coisa de diferente de hoje em dia. O crochê, principalmente. Olha como que era. Ai, pessoal, vai ficar com sombra, tá? Um pouquinho de sombra, né? Porque eu tô num lado, assim, contrário da luz e eu tô arrumando aqui. Eu parei pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, porque é uma coisa, assim, que me deixa, me deixa muito feliz, né? De ver da onde eu comecei. Ai, gente, às vezes eu penso assim, ficou até... Nossa, eu tenho problemas com esse negócio de ficar olhando coisas, assim, de... Coisas que já se passaram. Que, ao mesmo tempo, que era muita alegria, eu amo fazer essas coisas. Mas, na época, não era uma época, assim, também, tão feliz da vida, né? E a gente fazia o crochê pra esquecer um pouquinho. Enfim. Aí, vem todas essas lembranças na mente da gente. Mas, eu agora tô, como se diz, procurando melhorar nessa questão. Eu tô trabalhando em linha essa questão. Mas, são coisas que eu não gosto de jogar fora. Eu não gosto de jogar fora. Eu gosto de guardar. Não tenho... Eu não consigo. Ainda, principalmente, se for coisa de artesanato. Eu não me desfaço, assim, não. Sabe? Ah, jogo tudo no lixo. Não. Essas aqui, né? São coisas, assim, de 20 anos. Tá vendo? Coisas de 20 anos que... Que... Que eu guardo e guardo com o maior carinho. Essa daqui... Olha como... Ah, essa daqui. Essa daqui era... Olha, hoje em dia, a gente vê muito dessa cesta, né? Na internet, a gente vê muito. Mas, são coisas já bem antigas, gente. A gente não tem nada, assim, de novo, muito novo, não. Tudo que se tem hoje é base. Foi baseado no que... No que tinha lá atrás. Então, as coisas vão evoluindo, vão crescendo. E a gente tem que crescer também, né? Então, olha como que era a pintura das rosas que a gente se baseava nas revistas. Olha. Não sei se vai dar pra vocês verem bem certinho. Olha aqui as rosas. De repente, pessoas que hoje vocês veem na internet e colocam rosas assim. Aí, a pessoa vai lá e nem curte o trabalho da pessoa. Nem dá um joinha, nada, né? Porque acha que... Mas, olha, como que era antigamente? Isso aqui era o início, né? De tudo. Início da pintura. Era o início de um trabalho. Só que também não dá pra você esperar. Tá com o trabalho perfeito pra poder postar, pra poder mostrar, pra poder vender, de repente. Olha esses girassóis que a gente vê muito aí. Tá vendo? Olha, essas cestas. Essas são coisas de, o quê? Vinte anos. Vinte anos. Que eu guardo essa revista. Olha aqui esse coração aqui. Olha como que era. Olha a pintura das rosas. Como que era. Tá vendo? Tá vendo? Como que a professora, né? A artesã de antigamente, pintava. Olha as rosas. Aqui. Tá vendo? Tinha aí esse galo, né? Olha. Era bem escuro. Tá vendo como que a pintura era bem escura? Olha as bonequinhas. Hoje a gente vê até dessa boneca, olha. Você não vê bastante dessas bonecas na internet. Tem até uns panos que são já pintados de fábrica com esse desenho. Olha aí. Eu até tenho um desenho desse. Um desenho não. Um pano que eu comprei. Muito antigo mesmo. Tem aqui. Deixa eu ver. Olha. Essa daqui, pessoal. Foi a minha primeira revista de pintura em tecido. A primeira. A primeira. Número um. Sabe? Quando eu nem sabia pegar no pincel. E eu comprei essa revista porque eu vi essas duas bonequinhas, pessoal. E eu achei a coisa mais linda. Olha. E eu queria fazer por conta da sainha de crochê. Tá vendo as sainhas dela? Como que era? Aqui a Glória Pires. Olha só. O cabelo dela ainda pretinho. Mas, ó. Voltando aqui. Por conta das sainhas de crochê. Pintei muito esse pinguim também. Deixa eu ver aqui. Olha. Tem... Ah. Essa daqui. Essa orquídea. Nossa. Eu achava... Eu ficava babando. Ficava namorando essa revista. O dia inteiro. Olha a pintura dessa orquídea. Como que é? Hoje uma professora já não faz desse modo. Né? Mas... Olha como que era. A pintura final. Olha. Fazer gotinha nas folhas. Aqui, olha. Nada é novo. Ninguém criou essa coisa no dia em dia. Olha. Tá vendo? Fazer as gotinhas. Isso aqui é coisa de antigamente. Nossa. Antigamente. Tá parecendo até minha avó. Como da minha avó falar. Ah. No tempo de antigamente. Nossa. Eu tô falando isso. Ah. Jesus. Mas... Deixa eu ver aqui. Ah. Aqui é o pinguim. Olha. Pintei bastante desse pinguim. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui as bonequinhas. Olha. Como que eram as bonecas. E eu achava a coisa mais difícil de pintar esse cabelo. Meu sonho era pintar o cabelo da boneca do jeito que estava na revista. E eu não conseguia fazer. De jeito nenhum. Olha como que é. Olha o rostinho da boneca. Vou bem aproximar. Olha o rostinho da boneca. Eu achava a coisa mais linda. O risco. Olha aqui o risco. Vocês podem ver. Olha. Parecia que estava faltando o pedaço do braço da boneca. Olha. Aqui. Olha. Tá vendo? É mesmo. Olha. Só o cotoco mesmo. Olha. Do braço. O que? Da boneca. Olha. Essa bonequinha aqui. Esse molde aqui. Esse... Esse risco. No caso. Gente. Eu pintei muita. 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 Dessa boneca. Tá vendo? Aqui. Nossa. Se eu for parar aqui pra ficar mostrando pra vocês, gente. É muita coisa. Isso aqui só foi um pouquinho que eu tirei de uma gaveta. Que eu vou limpar tudinho. Vou passar um pano. Vou colocar em ordem. Porque é assim. Eu não sou muito organizada, não. Sabe, pessoal? Eu guardo as coisas, mas... Precisa ter uma organização, né? E eu não tenho muito assim, não. Eu vou guardando. Aí depois eu fico... Meu Deus. Eu sei que eu tenho. Aonde tá? Olha. Essa daqui tá até toda desmilinguida. Essa... Essa revista aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Também tá. Tinha uma bonequinha. Olha. Tá vendo? Porque eu usei muito essa revista, gente. Eu usei muito, muito mesmo. Porque eu fazia os biquinhos do pano de copa. Eu tirava da revista, olha. Tá vendo? Esse patinho, olha. Tem uma revista que tem um patinho que eu pintei muito patinho também. Mas olha como que também era a pintura. Olha, pessoal. Colocar uma florzinha pra tirar foto. Olha só como que isso não é nada novo. Né? Isso é uma coisa que já se fazia lá atrás. Olha aqui. Como que tiraram a foto na revista. Colocar uma cestinha, tal. Olha. Pra tirar foto. Já tinha esse conceito, né? De uma foto bem feita. Pra revista, tudo mais. Essa cestinha eu achava que era a coisa mais linda do mundo. E eu fiz muito dessa cestinha aqui, olha. Muita mesmo. Porque eu fazia mais por conta do crochê, né, pessoal? Olha aqui os biquinhos aí, ó. Que a gente vê tanto hoje em dia. E essa revista é velha, pessoal. Ah, não vou falar velha, não. Vou falar antiga. Olha, o vestidinho de boneca. Muita coisa, gente. Se eu for parar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu fiz muito esse bico nos barradinhos. Olha, eu fiz muito, muito mesmo. Nos panos de copa comum mesmo, eu fazia muito esses barradinhos. Olha como é que ela tá toda desmilinguida a revista. Olha, tem um bico aqui. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha, antes disso, olha. Tem esse barrado aqui. Olha o trançado de fitas. Como que era. Que hoje em dia as pessoas colocam em fraldinha de bebê. Aqui, como que era. Tá vendo? Isso são coisas bem antigas. Olha a pintura da maçã como que era na revista. Tá vendo? Deixa eu ver mais aqui. Uma coisa. Olha esse barrado aqui, olha. De uvas. Olha. Olha a pintura das uvas. Como que era. Tá vendo? Opa. Então. Ah, esse daqui, pessoal. Olha. Esse patinho aqui eu pintei muito. Tá vendo? Porque ele é todo quadradinho. Olha. Não tem curva, assim. É traço, na verdade. Diferente. É uma coisa assim. Tão simples. Assim. Gente. Mas eu fazia muito. E vendia, tá? Por isso que eu digo, pessoal. Pra vocês terem um pouquinho de paciência com vocês. Na pintura de vocês. Porque vai melhorar. Com certeza. Se vocês treinarem. Se vocês se empenharem também. É importante. Mais do que vocês terem muito material pra fazer. Mas poder fazer com que vocês tenham em mãos. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar o melhor de vocês. Tá bom? É. Deixa eu ver aqui. Então, olha. Tem muita coisa. Se eu for parar pra mostrar tudo que eu tenho, pessoal. Nossa. A gente ia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Eu tenho muita revista da Bia Moreira. Muita, muita mesmo. E eu guardo todas elas com muito carinho. Muito carinho mesmo. Mesmo mesmo. Tem muita revista. Olha como que era. Gente. E não é nada assim, né? Naquela época eu achava, nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Eu tava babando o dia inteiro nas revistas. Deixa eu ver se eu acho que tem. Com certeza deve ter alguma coisa. Olha aqui. Olha como... Olha esse corte no pano de copa que a gente vê muito hoje em dia. Olha, botando a... Como que é o nome disso? Poxa. A renda, né? Aqui era uma renda. Colocando a renda por baixo. Tá vendo, pessoal? Só como que... Gente. Não tem como dizer que... Ah, eu criei. Eu inventei. Tudo isso aqui é base. Pro que tá hoje aí. E daí já se tiraram antes. Olha essa cesta, gente. Eu achava essa cesta a coisa mais linda do mundo. Olha o corte no pano. Talvez, talvez não. Com certeza, hoje em dia, o acabamento tá melhor. As coisas estão mais evoluídas, né? As artesãs estão mais... Não sei. Talentosas? Não sei. Mas estão mais, assim... Evoluídas no trabalho. Com mais crescimento. Mais visão, né? Não tem como não ter. Mas olha, o trabalho era esse. Olha os pontos de bicos. Isso tudo a gente vê hoje em dia. Olha aqui. Essas revistas são antigas, hein? Semaninha de coelhinho. Tá vendo? Olha, se vocês procurarem na internet aí, tem esses desenhos que eu já vi. Olha. Tem uma bonequinha lavando roupa no varal. Olha aqui. Às vezes a pessoa vai, tira o coelhinho e bota uma bonequinha. Vai adaptando. A gente ouve muito essa palavra nos dias de hoje. Adaptando. Adaptação. Né? Muita, muita coisa mesmo. Molha. Biquinho com moranguinho. Nossa, tem um saco, gente. Olha. De vestidinhos que eu fazia naquela época. Tá até meio... Meio não. Tá muito empoeirado. Tá sujo, sim. Eu vou colocar tudo que eu achei lá de crochê. Eu vou botar tudo na máquina, né? E pra ver o que dá pra guardar. O que não dá pra guardar. Eu vou... Eu tenho pena de me desfazer. Mas eu vou ter que me desfazer porque... É... Pra não juntar também muita coisa, né, pessoal? Porque... Junta. Não adianta. A gente junta. Mas eu quero juntar com... Com cuidado. Com capricho. Essa revista aqui... A Bia Moreira colocou o netinho dela em uma foto. Olha. Gente do céu. Olha. Eu fico olhando essas coisas aqui, olha. As jarras. Essa coisa... Misericórdia. Mas... Eu amo. Eu não sei se vocês gostam. Se eu parar e ficar aqui, eu fico a noite toda, gente. Olha aqui, olha. Como é que é? Essa aqui que eu tava... Essa boneca aqui, olha. Eu era louca pra fazer essa boneca. Agora que eu achei a revista. Mas olha aqui. Tá vendo? Coisas que a gente vê nos dias atuais aí. Olha os bicos. Olha. Tá vendo? Achei até também, pessoal, um... Um paninho. Olha como... Eu pintava. Gente do céu. Olha como que era. A minha... Tá amassada porque não tem nem como não estar, pessoal. Tava socado dentro de um... De um saco. Olha como que era. Deixa eu ver se eu consigo tirar a sombra aqui. Eu tô contra a luz. Olha como que era a minha pintura. Tá vendo? Como que eu pintava. Deixa eu abrir o pano aqui. Olha. Tá até velhinho já esse vestido, olha. Eu lembro que na época, a pessoa que eu fiz, era essa linha de... Linha de seda que vocês dizem, né? De linha de polipropileno. Só que eu trabalhava com a linha fininha. Sabe? Não é com a linha grossa. Mas ela era muito fininha mesmo. Então, a pessoa encostou o ferro, lavou, ia passar, encostou o ferro, aí queimou. Aí, ela pediu pra mim fazer outro pra ela. E eu fiquei com esse pano aqui de amostra. Mas aí que eu... Olha só como que era, pessoal. Que eu pintava a boneca. Olha o braço da minha boneca como tá. Lógico que é que o tempo vai passando, a gente vai ir procurando melhorar, né? Mas, em vista do que era, olha. Tá vendo como que era? Então, pessoal. Tenha paciência aí com o trabalho de vocês. Com a pintura de vocês. Tá bom? Que vocês possam ter bom ânimo e bom êxito no trabalho de vocês. Tá bom? É o que eu espero. Vocês assistam os nossos vídeos, as nossas aulas. Porque tá tudo à mão pra vocês. Tá tudo mais fácil. Tá tudo mais simples. Antigamente, não tinha quem ensinasse a fazer. Era difícil a gente achar pessoas que queriam ensinar, né? Tudo a gente tinha que pagar. Pagar pra ensinar. Pra aprender. E hoje tá tudo aí à mão de vocês. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam estar se inspirando, né? No meu trabalho, de maneira que possa fazer você crescer também. Tá bom? Esse é o meu desejo pra vocês. Se você viu esse vídeo até o final, se você gostou, me ajuda curtindo o trabalho, se inscrevendo no nosso canal. Porque isso vai ajudar a estar crescendo o meu trabalho, a estar evoluindo nessa parte, nesse crescimento. E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.